Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como espelhar a tela de um iPhone em uma TV Samsung. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Para fazer essa configuração é necessário que sua TV Samsung possua a função espelhamento. As TVs mais modernas da Samsung possuem essa função. Nesse vídeo eu estou utilizando uma TV Samsung da linha TU lançada em 2020. Então vamos lá, no primeiro passo você vai ligar sua TV. No seu iPhone você vai arrastar a tela de baixo para cima. Nesse menu, você vai selecionar a opção espelhamento. Selecione o modelo da sua TV na tela do seu iPhone. E pronto, o iPhone foi espelhado na TV Samsung. Quando você fizer o espelhamento pela primeira vez na sua TV, pode ser que seja necessário digitar no iPhone um código que vai aparecer na sua TV. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.